Olá pessoal, como vai? Eu sou a professora Juliana, vamos trabalhar agora com conteúdo para o quarto ano de Geografia Regionalização. Espero que vocês estejam em casa, se cuidando, lembrando bem de lavar as mãos e tomar todo o cuidado necessário, não é mesmo? Então vamos lá. Resolução de exercícios. As unidades federativas estabelecem limites entre si e alguns fazem limites com outros países. Indique dois exemplos de unidades federativas que fazem limite com outros países. Lembrando que unidade federativa também a gente costuma usar o termo estado, como por exemplo, o estado onde a professora está, é o estado do Paraná. Vamos pensar aqui em alguns exemplos de fronteiras, de limites que alguns estados fazem com outros países do nosso Brasil. Nós temos aqui o Paraguai, ele faz o que? Limite com o Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul, o Paraná. Nós temos aqui o Uruguai, que faz aqui o limite com o Rio Grande do Sul. Nós temos o exemplo lá na região norte, Bolívia. Olha aqui a Bolívia, faz com Rondônia, com o Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul e o Acre. Aqui, Venezuela, que está para cá, né? Opa, Venezuela? O Fiju confundiu aqui, gente. Desculpa. O Acre aqui, o Peru, faz fronteira aqui com o Acre, certo? Venezuela, que está aqui para cima, ela faz fronteira com o Amazonas, com o Roraima. A Guiana, que faz com o Roraima, com o Pará. O Suriname, que faz com o Pará e com o Amapá. Então, eu disse alguns exemplos de estados, de unidades federativas que fazem limite com outros países. Olha lá, o estado do Rio Grande do Sul tem um limite com o Uruguai, que eu já falei anteriormente, certo? Então, vamos lá. A leitura cartográfica é essencial para o estudo da geografia. Sendo assim, o que seria a cartografia? Então, olha lá, a cartografia é o estudo sobre o desenho, sobre a representação de um mapa em tamanho reduzido, né? Então, olha lá como que ficou. Cartografia é a área do conhecimento que se preocupa em estudar, analisar e produzir mapas, cartogramas, plantas e demais tipos de representações gráficas do espaço. É de um conjunto de técnicas científicas e até artistas, artísticas, que visa a elaboração de documentos que representem de forma reduzida uma determinada localidade. Então, eu pego lá o mapa do Brasil e posso fazê-lo em tamanhos diferentes, menores ou maiores. E eu vou fazer o desenho desse mapa representando o mais real que for possível. Exercício 3. Os limites em visão cartográfica são representados por linhas, como a gente viu aqui no mapa, olha, tem algumas linhas que representam o limite, né? Entre um estado e outro, entre um estado e outro país. Então, essas linhas, olha aqui, entre os estados, olha, o Tocantins aqui com o Pará, por exemplo, Mato Grosso do Sul aqui com o Mato Grosso, tem essas linhas que representam esses limites. Como podemos observar no mapa dos livros didáticos? Mas, naturalmente, esses limites são representados por quais elementos naturais? Que elementos naturais que podem representar os limites entre uma cidade, entre um estado, entre um estado e um país? Nós temos, assim, como os exemplos o quê? Rios, nós temos exemplos montanhas, serras, certo? São alguns exemplos de limites naturais que estão separando, que demarcam onde começa um, onde termina o outro. Nós temos as linhas imaginárias também, que podemos usar como exemplos. Observe um mapa ao lado. Verifique que o nosso país está organizado por cores e não por siglas ou nomes de federações. O processo de regionalização é o que nos permite dividir o território, utilizando critérios diferenciados e pré-estabelecidos. Cite dois diferentes aspectos que podem ser utilizados no processo de regionalização e quais os objetos dessa prática. Então, olha lá, pessoal. Nós temos aqui um mapa do Brasil e ele está separado por cores. Cada cor dessa aqui está representando uma região região do nosso país. Por exemplo, aqui, esta cor amarela está representando a região centro-oeste. A vermelha está representando a região sudeste. Azul, a região nordeste. A verde, a região norte. E a amarela mais forte ou laranjada, a região sul. Sobre essa pergunta que está aqui, vocês podem pegar o livro lá na página 188. O primeiro parágrafo aqui está falando sobre o processo de regionalização. Vamos lá acompanhar a leitura junto com a professora? Processos de regionalização. Regionalizar o espaço geográfico significa dividi-lo utilizando critérios pré-estabelecidos, como aspectos físicos, o relevo, hidrografia, clima, vegetação e tipo de solo. Temos que os aspectos humanos, o crescimento da população e econômicos, renda da população, políticos e entre outros. O objetivo da regionalização é obter e divulgar dados estatísticos, visando um melhor planejamento e uma melhor administração por parte do governo. Então, o que a gente, o que se procura lá? Os critérios, os aspectos que se prioriza na prática da divisão. Se o clima serem mais semelhantes, se a questão do relevo ser mais parecida, a hidrografia, os rios que estão naquela região. Então, isso tudo vai juntando e aí foram separando em regiões. Regionalizar é o processo de estabelecer limite e organizar geograficamente ou especialmente um território. Determine como o território brasileiro está organizado regionalmente, tendo como base a ilustração da página 187. Na página 187 do livro, nós temos lá este desenho aqui representado, que está dividindo o nosso país em regiões. O Brasil, o nosso país, é dividido em quantas regiões? Quantas cores diferentes nós podemos observar aqui no mapa? Isso! Muito bem para quem respondeu que o nosso país está dividido em cinco regiões, em cinco cores diferentes. Como eu falei anteriormente, então olha lá. O verde é a região norte. O laranja aqui é a região nordeste. No meio, um amarelo mais clarinho, nós temos a região centro-oeste. Este rosa aqui, o vermelho, é a região sudeste. E por último, aqui embaixo, nós temos a região sul. São as cinco regiões que o nosso país, o Brasil, está dividido. Região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. É o nome das cinco regiões do Brasil. Os critérios de regionalização podem se modificar, ou seja, ele pode sofrer alguma alteração, de acordo com aqueles aspectos que nós já vimos anteriormente. Com o passar do tempo, efetue a leitura cartográfica, ou seja, a leitura do mapa, e indique quais mudanças ocorreram na regionalização brasileira, ao longo da história. Explicando com base na leitura, não somente dos mapas, mas também nas legendas apresentadas nos mesmos. Então, lá no livro, na página 189, olha aqui, está na minha mão também, página 189, que são os mapas que também estão aqui na tela para vocês. Nós vamos observar lá. O que que tem de diferente? Então, o primeiro mapa aqui em cima, o título dele é Brasil Regionalização 1913. Ali o Brasil já estava dividido em cinco regiões, porém, olha o nome das regiões como eram. O verde, como que é o nome ali? Centetrional ou Amazônico. O laranja norte-oriental. Então, aqui ó, cententrional ou Amazônico. Aqui ó, esse mais clarinho aqui, é um laranja mais clarinho aqui, é o norte-oriental. Esse mais clarinho nós chamamos de central. Aqui embaixo, ó, um laranja um pouco mais forte, é o oriental. E esse rosinha, meridional. Tem nada a ver com os nomes que nós chamamos hoje em dia, não é mesmo? Então, olha lá. O segundo mapa, Brasil Divisão Regional em 1940. Quase que 30 anos depois. Nós temos outra divisão, ó, modificou um pouquinho, se vocês observarem. Olha lá, como a parte verde foi ficando um pouquinho maior pra cá, né? Nossa atual região norte. Como que se chamava aqui? O verde já começou a ter o nome de norte. O laranja aqui, nordeste, o meio de centro, o rosinha mais claro aqui, ó, leste e aqui embaixo de sul. Já modificou o nome um pouco. Já começou a ficar um pouquinho mais parecido com o que nós temos hoje, né? O terceiro mapa, Brasil Território em 1950. Olha lá, tá mais parecido um pouco com o que nós temos hoje em dia. Cada vez mais próximo. Aqui neste mapa, o norte é o verde. O amarelo aqui no meio, centro, oeste, que é o mesmo nome que nós utilizamos hoje. O laranja aqui mais forte um pouquinho em cima, tá chamando de nordeste, nordeste. Embaixo dele que é o leste e o rosa de sul. Já o último mapa, Brasil Divisão Regional de 1970, nós já temos a divisão que nós chamamos hoje em dia. Região norte, a verde. A laranja um pouco mais escura, a região nordeste. A amarela aqui, centro-oeste. A rosa, sudeste. E essa laranja escura aqui, sul. É o mesmo nome que nós já chamamos hoje em dia. Lembrando que vocês podem ver essa mesma atividade, este mapa e fazer essa leitura, lá acompanhando a página 189 do livro de vocês. Para a próxima aula, pessoal, nós vamos continuar estudando um pouquinho mais sobre a questão do território brasileiro e algumas mudanças que houveram. Vocês vão ver, vão pesquisar e vão observar. Passando o território brasileiro por inúmeras transformações ao longo da história, pesquise e determine como se desenhou a regionalização brasileira na década de 70. Exercício 2. O processo de regionalização pode ser determinado por aspectos variados. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística tem um papel fundamental no estudo e compreensão dos aspectos regionais. Como surgiu esse instituto e quais são as principais funções no estudo geográfico do território brasileiro? Então, pessoal, bom estudo para vocês em casa. Aproveitem este momento, vejam a apostila de vocês, o livro, desculpe, lá sobre as regionalizações, no capítulo 2, que se inicia na página 187 e vai até a página 194. Façam a leitura, releiam, tem algumas atividades que vocês também podem fazer aqui. Página 187 até 194. Tá certo, pessoal? Um beijo, bom descanso para vocês. Tchau, tchau! Tchau!